E aí família Locklândia, vamos ajudar o canal a chegar a um milhão de inscritos? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão vermelho aqui embaixo e depois clique no sininho. Isso vai ajudar pra caramba. E também não se esqueça de sempre deixar aquela voadora no like. Falou! E aí galera, ligado no YouTube, aqui quem fala é o Lock. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal de mais um episódio da nossa série de Como Treinar o Seu Dragão 2. Se você gostar muito, já vai deixando aquela voadora no like aqui embaixo. Se inscreve no canal que é muito importante também família. E também clica no sininho pra receber toda a notificação de vídeo novo e manda o canal pra todo mundo. E sempre entra aqui 10h30 da manhã e 6h30 da noite que são os horários de vídeo novo. Então, você já deixa registrado na sua cabeça e no celular pra sempre ser avisado, pra entrar aqui e sempre ver os vídeos mais legais do YouTube. Né não, Vinitro? Ah, é verdade! Os vídeos mais legais do universo. Ô, Vinitro, eu tô voando aqui com a minha asinha muito bonita. Cadê você? Ô, Lock! Eu sei que ele é caído no meu hipogrifo! Ele tá voando! Ô, Vinitro tá bugado aqui pra mim. Ô, Gui, Gui, tá aí tudo bem, Vinitro? Tô! Você tá vendo o Vinitro bugado ali? Ô, Vinitro, perdeu o hipogrifo dele. Calma! O hipogrifo! Eu sei que nem eu perguntei em shift nele! É muito burro! Ô, Lock! Me presta sua asa! Me presta sua asa, Lock! Me presta sua asa! Não! Rápido, Lock! Por que você tá de gravata pra começar? Você tava numa reunião? Não! É porque eu quis copiar você. Ah! Mas a minha gravata é muito mais bonita! É rosa e é poderosa! Ô, Vinitro! Oi! Você vai buscar teu hipogrifo? Ai! Eu vou! I believe! Meu Deus! Você vai todo estranho pra mim! Enfim, olha! Ô, Gui! O que você tá fazendo aqui, Gui? Tô enfeitando pro Halloween! O Gui tá com a cabeça de abóbora! O que que é isso, Gui? É metade abóbora, metade Gui! Ah, você agora é um novo super-herói? É, e eu vou te dar gostosura! Tá, ó! Ah, mas eu... O que que é isso? É mel? É doce! É mel isso! É coméia! Não, não posso! É gostoso! Eu não quero! Eu quero comer abóbora! Não! Não! Isso é pra enfeitar! Deixa ele aqui! Aqui, ó! Que da hora! Aqui, ó! Bota na cabeça aqui, ó! Que aí fica bonito! Fica no estilo! Fica na moda! Na modona! Não! Agora ficou feio! Queria saber! Na moda? É na moda! Na moda, Nitro! Ó, enfim, gente! Olha, o que a gente vai fazer hoje é uma coisa muito legal e mega especial! Ó, só eu que tenho dragão aqui! Sim! Só eu que tenho dragão, né? Porque o Lonitro fugiu! Na verdade, o Lonitro também era meu! E eles dois ficam me cobrando! Porque eles não têm dragão! Eles ficam tristes da vida! O Gui, ó! A cara do Gui de triste! Egoísta! 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 Não, mas eu tenho um pouco de fogo, não tem nada! Nada! Então, exatamente! O Gui não tem nada nessa série! Então eu pensei assim, ó! Eu acho que ele merece um dragão! Mas eu quero saber do pessoal aqui nos comentários, Gui! Eu mereço dragão? Não, o cara vai ser a opinião do povo, a voz do povo é a voz de Deus, meu amigo! Já viu essa frase, já? Ah, já! Eu vou até sentar aqui em cima da abóbora! Você tem um segundo para convencer a todo mundo! Ah, eu também tenho esse negócio, né? Não, não! Você perdeu porque você é trouxa! Quem quiser que eu tenha um dragão, vou dar um beijão! Pronto! Eita! Ninguém vai voltar também! E você, Nitro? Vai, vai! Eu vou voltar, vou voltar! Pera, pera, pera aí, pera aí! Eu vou falar! Deixa eu pensar! Ó! Se vocês querem que eu tenha um dragão, eu ia ficar muito feliz porque meu sonho da vida sempre foi querer ter um dragão, porque o dragão é muito legal! E aí, eu não vou precisar comer tanto porque eu vou ter o meu dragão e aí... Não, eu já percebeu que o Nitro tá falando com a gente, ele não tá aqui, bugado, como sempre, tá no WhatsApp web, como sempre, conversando com a namorada dele, como sempre! Mentiroso, caramba! Ó, ele sempre... Eu acho que o Nitro não merece, mas vai a opinião de vocês aqui nos comentários! Não, não, é isso! Não, não, é mentira! Não, não, é a opinião de... Ó, a voz, ó! Para de interferir! Para de interferir! Para de interferir! É democracia! Olha só, olha só, ó, Loki, Loki! Meu dragão vai ter o nome e a homenagem a todos os inscritos, tá vendo? Tá vendo? Eu também, eu também! Ih, já comprou, já comprou o povo, já comprou o povo! Ô, Nitro, você acabou de perder o hipogrifo, eu acho que você tá sem moral nenhuma! Mas, ô, Loki, ô, Loki, olha... É... Eu vou falar a verdade aqui, o Loki fica falando que eu tô no WhatsApp web, só que se vocês, por acaso, é... não sabem, né, o Loki também tem uma namoradinha! Não, ô, para de ficar trazendo essa coisa pra mim, ó! Não muda de assunto, Nitro, ó! Não muda de assunto, Nitro... E o nome da namorada dele é Patrícia! Para de falar a verdade! Para de falar a verdade! Pela boca, eu vou continuar falando a verdade! Vou continuar falando a verdade! Ó, ó, peraí, ô gente, ô, é... É o Lonitro! Patrícia! Vai, Patrícia! Que nome horrível, Patrícia! Não me parece o nome do Patrick, Patrícia, do Patrick! Eu tenho uma... Eu tenho uma gravação do Loki dele falando que o nome da namorada dele é Patrícia! Mentira, isso é tudo calúnia! Ó, enfim, se vocês querem que o Gui receba o dragão, vocês deixam aqui nos comentários, Gui, do jeito que tá escrito aqui no Minecraft, cadê? Vai ter gente que vai errar, mas enfim! Ó, G-U-I-H-H! Não precisa botar o underline, não! E se você quer que o Nitro tenha um dragão, né? Enfim, bota Nitro aqui nos comentários, vamos ver quem ganha! Mas a gente precisa primeiro encontrar o dragão, então a nossa aventura continua! A gente precisa encontrar um ovo bonito de dragão! E eu pensei em um dragão de gelo, já que a gente não tem! O que vocês acham? De gelo! É, de gelo! Que tacar gelo ao invés de fogo, sabe a diferença? Aham, aham! Gui, você lembra da Ernesta? Não! Não! Lembra dela? Você lembra dela, Gui? Não, eu lembro! Muito legal ele, não é? Não, é ela, Gui! Muita gente falou... Mano, muito, muito comentário tava falando que era ela, não é ele! Então é a Ernesta, não é Ernesto! Ah, é Ernesta! Ela é muito legal, então, mas ela gosta de ficar aí dentro, ela não gosta de soltar fogo, sabe? Não, ela gosta, a gente vai usar ela daqui a pouco pra achar um novo dragão! Mas antes, eu quero mostrar o desenho de hoje! Porque... Ó, Locke! Hã? Lembra que o Gui falava que a casa precisava de reforma? Lembro! Ah, é, pior que agora precisa! Gui, mãos à obra, pode fazer! Enfim, ó! O desenho de hoje foi... Leo Ferreira! Muito obrigado pelo desenho! Ficou muito legal! Lembrando, se você quer me mandar desenhos, me manda lá na página do Facebook! O link está aqui na descrição do vídeo! Aproveita e me segue lá também no Twitter, me segue no Instagram, que é onde eu posto minhas fotinhas maravilhosas, onde eu conquisto o Nitro todos os dias! Muito obrigado! Eu já tava esquecendo, já, Gui! Muito obrigado! Você botou Gui lindo ali! E também gosta de ficar nem aqui, ó! Leo Ferreira! Beleza! Ó, pra quem não sabe, esse é um jeito muito mais legal de receber um salve aqui no canal! Porque eu vejo muita gente comentando, salve, 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 manda salve! Então, é um jeito muito mais legal! Em vídeo, mostra um trabalho seu, que é um desenho e tudo mais, você pode caprichar muito! E também, a gente acaba vendo o seu desenho, a gente começa a comentar sobre ele! Eu, Gui, o Nitro e quem estiver aqui! Ó, enfim, gente! Olá, aqui! O quê? Lembra? Eu tenho mais um motivo pra faltar em mim! Lembra que o Gui falou que, tipo assim, ah, o Nitro já tem hipogrifo dele! Então, né? Eu não tenho mais hipogrifo! Você perdeu o meu meio do seu hipogrifo? Não, isso te torna mais descuidadoso, você vai descuidar do... Salve aqui! É verdade, hein! O Gui tem um ponto, hein! O Gui tem um ponto, hein! O Gui tem um pontaço agora com ele, hein! Salve aqui! Você comeu o hipogrifo? Coitadoso! Oi? Você comeu o hipogrifo? Não, o Locky! A porta! A barriguinha tá lotada, ó lá, ó! Olha lá! O Locky! Você acha que eu ia comer hipogrifo? Ué, sei lá, aquilo parece uma galinha gigante, mas que tu fez o bife de galinha! Minha sabinha! Ai, isso aqui... Olha a comida! Você não vai receber! Locky! Não vai receber! A não ser essa galera votar muito em você, Nidro! Então você tem que ter uma boa campanha aqui nos comentários! Mas enfim, gente! Vamos procurar um lugar onde tenha ovo de dragão! Olha só, gente! A gente encontrou um bioma de neve! E olha o que eu tô vendo! Tem vilas aqui! E tem pinguins! Olha que legal! Pinguinzão! E é pinguim, beleza? Tá de boa aqui, ó! Dá pra voar nele! Ô, Nidro, parece você o pinguim! Locky! Ele parece que é um pinguim do Madagascar! Locky! Tem tudo nele! Você pode! Meu, meu, meu! Muito obrigado por me avisar, meu amigo! Enfim, olha! Por aqui, provavelmente, tem algum ninho de dragão! Porque é o bioma que spawna! Aqui, ó! A gente tá encontrando vila! Olha essas montanhas! Que lindo, gente! Olha que da hora! Todo mundo voando em asa! Que da hora! Tá, vamos procurar, gente! Provavelmente deve ter por aqui! Tem aqui com os olhos bem abertos de águia! Já que a gente tá voando com asas de dragão! Ali! Olha isso! Não! Esse lugar aqui é um espetáculo de bonito! Olha isso, Gui! Lola, 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 lola! Aqui! O que foi, Gui? Nitro! Tem um aqui, ó! Como assim? Olha aqui, vem cá! Tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo! Olha só! É um dragão novo! É um dragão novo! Calma, gente, ele tá dormindo! É meu! Acorda, amiga! A gente chegou aqui! Não, ele é... Nossa, olha o olho dele! O olho dele é rosa! Nossa senhora! Não! Nitro, você tá atacando flecha nele, Nitro! Eu não tô vendo o Nitro, ele tá invisível! Nitro tá atacando flecha nele! Para, Nitro! Ai! Que isso! Olha, olha como ele puxou! Ele puxou a gente, tu viu? Você é um feio! Para de puxar! Mal-educado, mal-educado! Não! Você vai matar! Meu Deus do céu! Tá, enfim, ó! Ô, 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 Gui! Enrola ele enquanto eu vou abrindo os baús! Rápido, 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 rápido! Ô, Gui! Vai levando o dragão para longe! Olha, eu consegui encontrar aqui um ovo de dragão! Tá nesse baú aqui, ó! Pronto! Aqui, ó! O dragão R é um dragão... Ele tá voltando! Cuidado! Meu Deus do céu! Fica, fica concentrando ele aí! Fica, fica trazendo ele para aí! Ó! Pega tudo, pega tudo! Pega ferro! Olha que bonito! O ninho dele é diferente dos outros! É mais especialzinha de gelo! Ó o bloquinho que bonito! É mais barato! É silver! Silver esse aqui não é o normal! Olha aqui! Não, mas é... Dá para a gente levar para casa para deixar o negócio bem decorado! Olha, ó! Que bonitinho o bloco, gente! Tá! Ó! Tá mesmo! Ó, ele tá chegando de volta! Nossa, ele é muito bonito! É um dragão muito bonito! Quem vai ficar com esse dragão, hein? Vocês perceberam que o rabo dele é diferente? É! Vocês perceberam que o rabo dele é diferente? É verdade! É abertinho, né? Uhum! Sim, é diferentaço! Tá, enfim! Agora que a gente conseguiu o ovo de dragão, a gente pode voltar para casa! Vamos voltar, gente? Vamos! Vamos! A gente vai esconder uma TNT ali! Não sei o que ele tá fazendo! Não sei! Não, não, não! Tá todo mundo! O que foi? Não sei! Não, foi você sim! Bonito! Claro que foi! Por que foi hoje? Tá doido! Ué! Porque eu vi uma TNT explodindo e você saindo de perto! Com certeza foi você! Ou foi você, ou foi o pinguim que tá ali! Mas eu tenho certeza que não foi ele! Eu acho que foi o pinguim! Foi o pinguim! Foi o pinguim! Tá bom! Olha aqui! Deixa eu te falar! Olha aqui! Sabe por que eu acho que foi o pinguim? Hã? Porque eu acho que ele é o pinguim do Madagascar! Certeza! Né? Pensa comigo! Hum! Pode ser! Vamos voltar pra casa, gente! Vamos lá! A gente já conseguiu fazer a nossa missão concluir! Pronto, gente! Já estamos aqui em casa! E agora vai depender de vocês aqui nos comentários! Quem merece ganhar o dragão de gelo? O dragão Safira! Quero saber! Deixa aqui! Nitro ou Gui? Ó! Pra começar! Não dá pra fazer o ovo agora! Porque a gente vai precisar de gelo! E pra isso a gente precisa de uma picareta com 5 touch! Pra pegar o gelo! Então é diferente! Ó! Esse ritualzinho aqui, ó! Com Gravel, Nether Rec! É pra fazer os dragões de fogo! Os dragões de gelo já não funcionam desse jeito! A gente precisa de gelo tudo em volta! E no meio, água! A gente coloca o ovo dentro! E ovo congela dentro da água! Anak! Hã? Eu tinha uma ideia! Vou pessoal votar em mim ou no Gui! Ah! Que ideia? Que tal a gente fazer o rugido e ver quem é o melhor dragão? E aí o pessoal vota no comentário! E aí quem faz o melhor dragão ganha! Então vai, Nitro! Vamos ver o seu melhor dragão! Começa com o Gui! Começa com o Gui! Então vai, Gui! O Gui começa! Vai! Vai! 3, 2, 1... Pera, pera, pera! Vem cá, pera aqui! Ó, ó! Já sei! O Lock tem que vir! Como é que... É... Vem, eu vou fazer... Para, pa, 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 pa... Pode ir! Pode ir! Arrr! Horrível! Vai! Vai lá, Nitro! Vai lá! Desculacha! Eu vou representar... Ah! Eu caí aqui! Não, não! Pra começar, Gui! Se não entrou na porta, o dragão não entra pela porta! Entra por cima! Arrr! Tá! Eu, sinceramente, achei os dois ruins! Mas vai depender de vocês aqui! Não, calma! Ah, ele não acabou ainda? Não! Arrr! Isso é o quê? O acasalamento dele? Meu Deus do céu! Esse dragão aí tá parecendo uma draga! Mas, enfim, pessoal! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo! Inscreve no canal e passem em todas as redes sociais! Eu vou indo nessa! Um grande abraço a todos! Beijunda! Falou e tchau! Fui! Fui! E aí